Então, meus amores, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, eu vou falar como que surgiu, peraí. Sabe aquele final de semana, você fala assim, ó, final de semana agora, eu tenho encomenda de dois bolinhos decorados, tem isso, tem aquilo, então eu não vou fazer muita coisa, não. E aí você fica pensando, mas qual sabor que eu faço? Você perde mais tempo pensando qual sabor que você vai fazer, porque fazendo. Bom, a receitinha de hoje é uma receitinha que pode até ter aqui no canal, não sei se porque tem, não. Mas, tipo assim, foi uma coisa que surgiu aqui, eu falei, ah, de abacaxi eu já fiz, de morango eu fiz, fiz pão de mel, já vendi tudo, aí tinha gente querendo mais. Então, o que eu faço? Aí pensei assim, pô, já tava com morango congelado, que eu tinha comprado um quilo, e aí eu falei, sabe de novo, eu vou fazer isso. Aí eu pensei nesse recheio, aí pensei assim, ah, mas ele é um pouco de um ativo, que pode ser que não agrada todo mundo, ah, mas se eu colocar uma coisa acertinha, vai agradar o jovem e o adulto. Então, fica esse jogo de pensando assim, sabe? E aí, nesse dia, eu tinha que fazer só um, só eu tinha que agradar os dois, então eu pensei em fazer assim. E que você também, nesse recheio, você pode também estar colocando ali uma cobertura de chocolate meio amargo, que vai ficar super bem, super perfeito. Então, sem mais blá, blá, blá. Agora é importante falar pra vocês, gente, por favor, agora eu estou voltando, postando vídeos rapidinho de decoração. Já falei que eu não sou expert na decoração, mas eu preciso que as mesmas pessoas que passarem por aqui, que tenham visto esse vídeo, vá também ver as vídeos de decoração que eu posto esses dias, pra me dar uma moral e eu voltar com tudo pro canal. E se você é novo aqui no canal, você não viu o nosso começo lá no canal, diz que a gente não vive de passado, vive de presente, né? Então, mas eu preciso que você veja que esse canal aqui já foi um canal bem bombado, e eu preciso que você me ajude a voltar a bombar esse canal. Se inscreva no canal, ó, se você é inscrito, desinscreve e escreve de novo. Porque o YouTube não tá entregando pra vocês tudo que eu estou postando por aqui, e isso é só um esquenta. Então, se você não inscreveu no canal, se você não ativa o sininho, você vai estar por fora de muita coisa. Eu sei o problema dessa vez agora, é verdade, tá? Fique ligadinho aí, que vai ter coisa muito boa por aqui. Um beijo, vamos para o vídeo lá no final, não sai sem deixar o seu like. Tchau! Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado e três colheres de Nesquik. Vou colocar uma caixinha de creme de leite, depois vocês vão entender porque eu vou colocar só uma caixinha de creme de leite, tá bom? Assim que eu desligar, eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate branco. Olha aqui, ó. Depois que o meu brigadeiro ficou cremoso, eu coloquei o chocolate picadinho. Gente, esse aqui é chocolate, não é cobertura não, tá bom? É chocolate mesmo. A marca que eu uso é essa aqui, peraí. Nestlé, tá? Esse que eu uso. Mas você usa a marca que você gostar, desde que seja nobre. Não pode estar escrito cobertura na embalagem. Olha aqui, ó. Derreteu. Você vai colocar num prato, cobrir com plástico, e levar pra gelar, pra esfriar, enfim. Aqui eu tenho 250 ml de chantilly. O chantilly que eu tô usando é esse aqui. E a gente vai bater, mas não um ponto firme. Um ponto tipo merengue, sabe? Fofinho, mas volumoso. Mas não duro, tá? Aqui tá o nosso chantilly. Puro. E aqui tá o nosso recheio, que dormiu na geladeira. Deixei pra terminar no dia seguinte, claro, né? E aí, eu acabei colocando ele na geladeira. Então, eu tirei antes, pra ele ficar mole. Tá bom? Ficará com a consciência fácil de você misturar. Se eu colocar esse aqui rápido aqui, eu vou ter que misturar muito mais tempo, e vou perder a leveza do nosso chantilly. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho desse chantilly, e trago pra cá. Esse chantilly aqui, eu misturo de qualquer jeito, só pra soltar isso aqui, e ele ficar molinho, tá? Olha aqui, ó. Ele ficou leve, e fácil pra misturar no outro. Não coloca em cima, não. Coloca no cantinho, tá? Pra você ir misturando. Fofinha, cremosa. Vamos ver como que ele tá? Hum! Hum! Precisa nem falar que tá perfeito, né? Você sente o gostinho de chocolate branco também. Aí, aqui tem morango. Eu comprei quilos de frutas vermelhas. E aí, eu comprei também um quilo de morango. E peguei uma quantidade. Não vou falar pra vocês que eu me pesei, não pesei, porque é barra, né? Então, eu fui quebrando assim, e cozinhei. Com açúcar e limão. Quantidade, Crise? Gente, não sei, assim, não medi nada. Eu gosto muito de ir vendo se tá pouco de doce, se tá um pouco azedinho. Eu não gosto muito doce, doce, nem gosto de esmanchada. Eu gosto que tenha pedaços, tá vendo? Mas pode ser com fresco. Claro que pode. Só cortar ele em quatro, botar com açúcar e limão pra cozinhar. Fogo baixo, tá? E aí, vai ficar isso aqui, ó. Beleza? Agora, vamos pra nossa montagem, que é rápida e prática. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Pra ficar aí com água na boca. Ó, pedaçuda. Pronto, a montagem é muito simples, né? Aqui tá o pote, eu peguei, coloquei meu recheio na manga de confeitar e pressionei pra ele sair bem fininho aqui, não ficar muito grosso. E aí, é só isso. Aqui tem o nosso pão de ló, que eu cortei em dois tamanhos, o tamanho da boca, e aqui eu tenho o tamanho do fundo. Os dois eu corto ao meio e aí eu tomo cuidado pra... Se na parte de baixo eu usar um pequenininho desse aqui, só que o fundo pesadinho, na parte de cima eu vou pegar esse aqui que eu cortei e vou usar a parte da tampa. Entendeu? É só imaginar o pedaço do bolo. Tem tampa e cima. Então, a gente vai ter que fazer isso aí, tá? Pra compensar. Então, nesse caso aqui agora, eu vou pegar todos os seis potes e vou colocar a tampinha neles, tá? Feito isso, a gente vai molhar com a nossa calda. A calda que eu uso... Oi, filha! É uma calda de leite condensado. Mas aí você usa a que você desejar, tá bom? Recheio, ó. Eu pressiono e deixo ele cair solto assim, pra não cair da grossura do bico, tá? Se eu colar muito na massa, ele vai sair muito fino. Então, tá uma grossura boa. Aqui é porque eu não coloquei muito justinho. Quando você coloca a outra massa, ele sobe um pouquinho, tá bom? Faz de conta que eu já fiz com todos. Aí eu vou pegar esse nosso recheio e eu escolho um lado pra colocar que é aquele lado da foto, bonitão, vai ficar. Tá? Escolhi o lado, vai ficar agora eu pego com a própria colher e vou puxando ele pro meio, pra lateral. Tá bom? Que assim a certeza é que aqui já dá uma foto garantida. Lembrando que aqui a gente usou só a parte de baixo e o fundinho ficou pra outra montagem. Então, na parte grande, qual que a gente vai usar? Só a parte de baixo, tá? Agora a gente vai molhar e vamos cobrir com chantilly. Aí esse chantilly que você vai cobrir aqui, você pode bater ele com um pouquinho de leite em pó. Tá bom? Aqui agora a gente simplesmente vai fechar com chantilly. Não tem segredo aqui, gente. Pode fazer assim, pode fazer pitanguinha, pode colocar com a colher e espalhar. Prontinho! Agora eu quero te mostrar. Tá vendo essas balinhas aqui? Ela tem pedacinhos, azedinhos dentro dela. E é uma delícia. É a famosa bala de coco, sabor iogurte. e iogurte de morango. O que que eu vou fazer? Colocar ela dentro de um saquinho, né, de congelar. Vou quebrar, jogar alguns pedacinhos aleatoriamente. Feito isso, eu vou terminar de montar os outros, porque eu ainda tenho recheio. E eu volto pra dizer a você o rendimento total. Beleza? E meus amores, prontinhos, rendimento 17 unidades. Lembrando que só deu 17 unidades, porque a gente também tinha a geleia. Se for só um mousse só, não vai dar essa quantidade, que a gente vai ter que colocar mais de geleia. Certo? E também tem dois aqui, ó, que eu não consegui, esse e esse outro aqui do meio, que eu não consegui fazer, é... Eu fiz com frutas vermelhas que eu tinha já preparado ali. Tá bom? Então é isso. Eu vou colocar pra gelar e daqui a pouco eu mostro pra vocês a textura. Certo? Vou ser bem sincera. Eu confesso que eu não quis deixar ele gelar, sendo que a foto ficaria perfeita, ele gelado, porque eu tava com tanta vontade de comer que eu vou comer assim mesmo. Porque eu sei que tá tudo gelado aqui, né? Ó. Hum. 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 Meu Deus. Parece uma nuvem, amor. Vou te descrever, tá? Quando entra na sua boca. Entra bem fofinho. Hum. Aquela coisa lébica. Tudo bem que eu tô comendo e não tá geladão, né? Bem fofinho. Aí você sente o gosto do leitininho, da cobertura. Você sente o gostinho de chocolate branco. Aí vem aquele azedinho no canto da boca. E, enfim, aquela vontade de comer mais. Hum. 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 Ó. Vou ser bem sincera pra você. Não tem como você fazer um negócio desse aqui pra vender e depois que a pessoa comer não voltar atrás de você pra comprar de novo. Não existe, gente. Não tem como. Não tem como. Meu Deus. Ó. Hum. Hum. Tem gente tem poucas pessoas que falam Cris, eu faço e não vendo nada. Na maioria das vezes eu chamo elas em particular e dou uma dica. Uma dica boba, assim. Faz no pote menor. Oferece na farmácia. Faz o aniversário do seu filho um recheio diferente. Eu vou dando algumas dicas que funcionam pra mim. Que funcionou pra mim. Então, assim, gente. É sério. Não tem como. Não tem. Ah. Então, meus amores. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal e deixa o comentário. Se você não fizer nenhum dos três, o YouTube vai entender que você não gostou e vai parar de desviar os meus vídeos. Ai, que pena. Não pode acontecer isso. Fui. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.